Oi, meus chuchus, tudo bem com vocês? Hoje é dia 14 de novembro de 2021 e eu vim gravar essa introdução rapidinho aqui pra falar pra vocês que hoje é um dia muito importante pra gente. Eu e o César, meu esposo, iremos apresentar o Henry na igreja. Sim, na igreja evangélica. E tô gravando também porque eu quero ter como uma recordação que eu adoro vir aqui depois e ver os vídeos. E é isso, filho. É o que eu escolhi pra você nesse momento do que eu tô vivendo, né? E eu espero que Deus te abençoe e de sempre de você, que você seja um homem maravilhoso, um varãozinho de Deus. E é isso. Acompanha com a gente como é que vai ser. Eu vou mostrar rapidinho aqui a roupinha que ele vai usar hoje. Porque tá muito fofo comprar uma camisa pra ele. E é isso. Acompanha com a gente como é que vai ser. Eu vou tentar gravar o máximo possível, tá bom? Acompanha aí. Vou gravar aqui rapidinho que ele tá chorando e a gente não almoçou ainda, mas ele vai com essa calça jeans. Vou comprar uma camisa pra ele, gente, pelo amor de Deus. Parece enorme, parece. Mas dá nele, gente, porque ele é gordinho pra caramba. Então, aqui, quando eu pego camisa de meses, o braço fica até bacana, mas aqui fica apertado na barriga dele e fica muito feio. Parece aqueles gordinhos, assim, ó, com a barriga estourando. Mas olha que fofo. Olha o detalhe ali em cima. E é óbvio, né? Se ele chorar também, não quiser usar essa roupa, porque hoje o dia tá quente. A gente coloca a roupa que der e ele vai. O que importa é levar ele hoje pra casa de Deus. E é isso, pra deixar registrado. O sapato, o sapato, tinha um sapato branco aqui que ele ia usar, mas a gente testou ontem e não serve mais nele. Então, eu vou colocar o que tiver mesmo e o importante é ir. Partiu. O meu varão. Gente, que olho é esse? Caracas! Depois você olha o vídeo, como é que o olho dele ficou. Meu Deus! É que eu solto. A luz tá bem na cara dele, né? Na janela. Meu varão! Varãozinho de Deus. Divisa de fogo, varão de guerra. Varãozinho? Olha lá o Carlos Gale. Ei! Hein, Henrique? O meu varão? Olha a fitinha. Para, amor. Ei! Dá, mamãe! Oi! Gostoso! Arrumando, morrendo de sono. Cadê? Meu Deus, que lindo ele ficou. Vou colocar aquele sapatão que tem, que sobrou. Olha o outro varãozinho. E vamos que não está atrasado. E vamos que não está atrasado. A igreja é pertinho, a gente vai andando. Roló, porque... Um cálice pequeno, quanto um cálice grande. Não pode deixar de quase ser barro. Isso que não pode deixar, não. Tá certo? Amém? Vamos ficar de pé? Segundo, quando a gente vai... O cálice, o cálice caiu em cima. O que ele colocou, já tem o meu... É muito forte. Aqui está orando. Olha, é um cálice. Se pode, se vai aqui, o senhor vê que aqui é um cálice que é um pouco na... O suco está um. Mas consagrado, ele passa a tipificar, a simbolizar, a representar o sangue de Cristo derramado aqui do Calvário. Beber em todo, representa o sangue dos jovens, beber em todo. Obrigado, Jesus. Nós temos que aproveitar, a simbolizar, a simbolizar, a simbolizar, a simbolizar. Alguns pegadores dizem que foi a circuncisão, que foi circuncidada depois, em 40 dias. Mas aqui diz, no texto bíblico dizem que foi, no dia 9 da semana que foi apresentado, ele foi circuncidado. Certo? Olha só Quer dizer, a lei sofreu Não é que a circuncisão que sofria Tinha um certo sofrimento Só que ele era apresentado a Deus E aí Deus confortava a família e a criança Agora, por quê? Por quê, irmão? Por que essa apresentação? Vou explicar para vocês que não sabem E para os irmãos alguns que não sabem também Por que essa apresentação? Irmão, a nossa vida, irmão Ela é perseguida por demônios, irmão Quem não sabe disso Acha que a apresentação é um gesto Que não é um gesto de nós mesmos, não É um gesto, uma obrigação do Senhor Que uma ordenança de Deus Para o povo Israel Para que o inimigo O inimigo de nossas almas Não fica usando Usando as crianças Atrapalhando o crescimento da vida das crianças Entendeu? E você apresentar a Deus as crianças A sua criança está na responsabilidade Dos pais que vivem Deus vai cuidar Porque Deus honra Deus honra Essa atitude que você apresentar aqui Nessa igreja Para Deus Deus honra essa atitude Porque é o andamento sempre Amém A pessoa, irmãos As mães aqui A nossa irmã Pôr E a outra irmã aqui Apresentando os filhos para Deus Cumprindo os mandamentos Do próprio Deus, irmão Para o povo de Israel Amém Sabe o que? Sabe o que significa isso aí? Deus fala Esses são meus Sabe o que significa A palavra de apresentação? O nosso Deus fala Esses que apresentam a mim São Deus Que apresentam a mim Glória a Deus Entendeu? Então ali não é para você ver A alegria da mãe Aqui vai ter um saco Mas quando você está trabalhando A criança está lá Os espíritos malignos Ficam querendo atrapalhar a vida da criança Amém Glória a Deus Apresentando a cada dois filhos Entendeu? Ah não pode usar Não pode usar Eu tenho que usar fitinho vermelhinho Por causa do mal-olhado Você ora a Deus Leva para a mulher De Deus orar Para o homem de Deus orar Leva para a mulher dele Para orar Porque esse mal-olhado É reprimido Que o mal-olhado É demônio O mal-olhado é demônio, irmão Ele que é o mal-olhado Ele que olha Para a pessoa Que gostou de uma obra O mal-olhado O mal-olhado O mal-olhado é demônio Que as famas que o filho Que é só O mal-olhado Fala quem não dá Deus é falar quem não dá Deus é o mal-olhado Deus é o mal-olhado Deus é o mal-olhado Fala Eu caí Eu caí Me responsabilizo Me responsabilizo Diante da igreja de Deus Diante da igreja de Deus E está criando Essa criança Na presença do Senhor Que Deus venha cumprir A sua obra Na vida eterna Amém Eu caí Me responsabilizo Diante da igreja de Deus Diante da igreja de Deus É estar criando Essa criança Essa criança Na presença do Senhor Na presença do Senhor Para que Deus Vê estar cumprindo A obra dele Nesta vida Amém O nome é César Eu César Me responsabilizo Diante da igreja de Deus Diante da igreja de Deus A estar Ensinando Essa criança Na presença do Senhor Para que venha ser Um vaso Nas mãos de Deus E venha cumprir A vontade de Deus Na vida dela E tem A forma E responsabilizo Diante da igreja do Senhor A estar ensinando Essa criança Na presença do Senhor Na presença do Senhor E venha se cumprir E venha se cumprir A vontade de Deus A vontade de Deus Nesta vida Nesta vida E venha usar E venha usar Essa criança A gente está voltando Para casa Vou passar e pegar A Júlia Na avó dela E é isso Apresentamos O Senhor Henry A outra bebê Que está aí no vídeo Eu não sei se eu falei Mas é a filha Da minha amiga Da Pamela Ela é minha amiga Muitos anos Muitos anos A gente ficou gravida Esse ano Junto A diferença do Henry Para a Sofia É um mês Um mês? Dois Eu acho que dois meses A Sofia é final de outubro E o Henry é de agosto E é isso Promessa para Deus Cumprir da Tchek Que Deus abençoe muito Você, meu filho Muito, muito, muito Você pode contar Sempre comigo E com seu pai Né, pai? Né, pai? Né Pode contar Com a sua família Sua família Sempre vai estar aqui Para te apoiar Para te ajudar Tanto você Quanto a Júlia E é isso E é isso E é isso Até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau